Muitos deles entraram na fila há mais de 10 horas, olhando para o semblante, o cansaço bate. Eles estão em frente à Caixa Econômica de Caxias para receber a última parcela do auxílio emergencial. Você chegou a que horas? 4 da manhã. Estou aqui até a hora 10. Dá um cansaço. Mas tem que fazer o quê? Precisa do dinheiro, né? Ao longo dos meses, os trabalhadores receberam R$ 600,00 ou mais de R$ 1.000,00 em caso de mulheres chefes de família. Até agora, não há uma definição sobre a prorrogação do benefício. Na Câmara dos Deputados, existe uma proposta que defende a prorrogação, mas esbarra no governo que diz que não há condições de conceder o benefício por conta do teto de gastos, que não permite o governo gastar um valor a mais. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha informa que 69% dos brasileiros que recebiam o auxílio emergencial não têm outra renda para sobreviver. É o caso de Francisco das Chagas. No meu caso, eu não tenho outra renda, entendeu? Não tenho. O auxílio é importante. É demais mesmo, me ajudou bastante, entendeu? Pelo menos mais umas três parcelas seria bom, não era não? Seria maravilhoso.